Nós somos parte. Só que nós não nos habituamos a ver a Terra mudando, porque o tempo da Terra é um tempo muito longo, se mede por séculos. A gente mal consegue imaginar o que são 10, 20, 50 anos. Quando muito, quando a vida vai muito, é 90, é 100 anos. Agora, para a Terra, 100 anos, um século, não é nada. O tempo da Terra é um tempo longo, se mede em séculos. Por isso a gente acha que a Terra não muda. Mas muda, sim, e eu quero chamar a atenção agora, porque essa mudança na Terra está nos prometendo dificuldades enormes que estão chegando. A segunda coisa é que a gente pensa o Brasil, mas o Brasil não está isolado. O Brasil faz parte de um sistema, que a gente pode chamar de sistema mundo, sistema mundial, em que os vários países, as várias economias, se interligam, se influenciam. Uma coloniza a outra, uma faz guerra contra a outra, uma se opõe a outra, uma se alia a outra. E aí, também isso daí, o Brasil é apenas uma partezinha, uma partezinha pequena dentro do sistema mundo. A nossa história é muito mais determinada de fora do que de dentro do país. E o tempo histórico aí é de décadas, são dez anos. Para nós, dez anos talvez seja muito, mas no sistema mundo, dez anos é pouquinha coisa, é um período, é um curto prazo, no máximo, é um médio prazo. É um médio prazo. O tempo no sistema mundo se mede por décadas. Enfim, nós temos o Brasil, com a sua sociedade, sua política, cultura e economia. E assim, aí a gente pode fazer uma análise da realidade que vai mudando, digamos, a cada semana. Não era cada dia, mas cada semana. O que foram os fatos mais importantes dessa semana, desse mês. Então, assim como tem a diferença no espaço, entre a Terra, o sistema mundo e o Brasil, nós temos a diferença de século, de década e de semana. E a realidade local que nós vivemos, que cada um, cada uma de vocês vive, ela é determinada pelo sistema mundo e pelo estado da Terra. Então, nós não podemos ignorar isso como se a gente vivesse num outro planeta. Só para fins de análise, como nós vamos fazer aqui, é que a gente pode separar as diferentes conjunturas. Então, vamos falar primeiro, aqui a gente, dessa, a comunidade, a Terra e a sua comunidade de vida. Os dados estão nos mostrando hoje que a catástrofe climático-ambiental vai acontecer antes de 2050. Do jeito que a Terra está, do jeito que a humanidade está devastando a Terra, produzindo, consumindo combustíveis fósseis, provocando alcançamento global, a catástrofe vai acontecer antes de 2050. Isso está indo. É terrível, porque nós já estamos chegando no ponto de não retorno. Mais ou menos, assim como uma pessoa que fuma muito desenvolve um câncer de pulmão, mas depois que ela já tem câncer, não adianta parar de fumar. Claro que adianta. Mas o parar de fumar não vai curar o câncer. Assim também, a catástrofe climático-ambiental que foi provocada pela nossa civilização industrial devastadora já está em curso. Ainda que a gente parasse tudo, se não fizermos medidas restaurativas da Terra, nós não vamos evitar a dizimação da espécie humana. É muita gente que vai morrer. Muita gente. Vai haver uma mudança radical no modo de produção e consumo. Porque o aquecimento global vai significar, por exemplo, inundação de zonas litorâneas. Ora, boa parte da humanidade mora na zona litorânea. Em alguns lugares vão desaparecer ilhas inteiras. ou países inteiros. Vai esfacelar os estados nacionais, porque na hora do aperto, cada qual vai tentar defender a sua comunidade, seu grupo. Então, vem uma crise muito grande por aí. E o que a gente pode fazer? Preparar um modo de produção pós-catástrofe e pós-capitalismo. Eu, nesse sentido, como eu disse, sou pessimista. Penso, e muita gente pensa, que já não podemos mais evitar essa catástrofe climática. Ela já está em andamento e não podemos evitar. Mas nós podemos diminuir os danos e podemos já pensar em como reconstruir as comunidades, como reconstituir a vida na Terra depois da catástrofe, portanto, depois do capitalismo. Esse é um desafio que nós temos aí pela frente. E, para pensar isso, nós temos que pensar a Terra e sua comunidade de vida como um sujeito vivo. Ela não é coisa, não é a coisa inerte. Ela tem vida. e ela pode morrer como Marte que foi um planeta que provavelmente teve vida há alguns bilhões de anos e morreu. E hoje é um planeta seco. Só tem pedra. Pensar que questão ambiental não é coisa de ambientalista. Questão ambiental é questão política. E lembrar que o tempo da Terra é longo. Dois séculos não são quase nada. Nós estamos medindo o aquecimento nos últimos dois séculos. Isso não é quase nada. Enfim, lembrar que o decrescimento da economia é inevitável. Daqui a mais alguns anos, no conjunto, em média, a humanidade vai ser muito mais pobre do que é hoje. ainda que repartisse tudo o que tem, hoje, se repartisse, seria maravilhoso. O produto mundial, se fosse repartido por todas as pessoas igualmente, daria, são os cálculos que não é difícil de fazer, só dividir o produto mundial pela população mundial e daria que uma família de quatro pessoas teria uma renda média de onze mil reais por mês. Ou seja, hoje, a humanidade poderia viver muito bem sem ter que crescer. Bastaria dividir tudo o que é produzido e o aumente entre todos. Mas, provavelmente, ou provavelmente, ou certamente, a economia vai decrescer. ainda que se dividisse toda a riqueza, não chegaríamos mais a esse patamar de dez ou onze mil reais por mês por uma família de quatro pessoas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter presente aí, porque ele é sério. E aí, vamos adiante. nós vamos, então, ver o sistema mundo capitalista. Nós estamos vivendo hoje o repique da crise de 2008. A crise de 2008 foi muito séria, mas agora é o repique. Houve uma quebra, houve um começo de crescimento e uma nova quebra na economia. E agravada pela epidemia do coronavírus. o que nós estamos vivendo hoje nessa crise é o fim do ciclo de acumulação capitalista puxado pelos Estados Unidos. O estudo do capitalismo nos últimos 500 anos, praticamente, é isso, desde 1500, ele mostra que o capitalismo foi tendo, o sistema capitalista mundial, foi tendo seus povos, seus centros. Ele nasce nas cidades do norte da Itália, depois do seu polo no século XVII vai para a Holanda, Holanda é o centro do mundo capitalista, é o centro financeiro. Depois do século XVIII, esse centro está na Inglaterra, que é o país que centraliza, que é o que puxa a economia mundial. No final do século XIX e século XX, o centro passa a ser os Estados Unidos, que é o grande país capitalista mundial, que comanda a economia mundial. E agora nós estamos vendo que esse ciclo de acumulação no capitalismo, puxado pelos Estados Unidos, está chegando ao final. E qual o sinal disso? É o final do desenvolvimentismo no sul. O sul global, os países pobres, que tiveram um ciclo de desenvolvimento no final do século passado, ou durante o século passado, perderam. As economias ricas se fecharam e agora as megacorporações, essas grandes empresas mundiais que estão aí, elas têm mais poder do que os Estados nacionais. Elas hoje são muito mais poderosas, a gente fala, o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo, coisa nenhuma. Os donos das grandes empresas são mais poderosos que o presidente dos Estados Unidos, porque o que ele maneja de economia é mais do que o presidente dos Estados Unidos maneja. E nós vemos aqui a riqueza se concentra em 1% da população, que eu chamo as classes opulentas, enquanto a pobreza e a miséria aumentam. Mas, gente, enquanto com a pandemia toda a produção mundial diminuiu, a riqueza dos bilionários aumentou, os bilionários ficaram ainda mais ricos, inclusive no Brasil. Eles estão concentrando riqueza em pouquíssima gente cada vez mais rica. agora. Então, a história nos mostra que, desde o século XVI, as transições no sistema mundo seguem um padrão. A financiarização do capital, não vou falar aqui, e, em geral, como é que se resolve a crise? Sempre foi em forma de guerra. Uma guerra que muda uma forma de produção e passa para outra. é isso que nós estamos vendo, quer dizer, esse clima que nós estamos vivendo hoje é um clima de guerra. Guerra, e aí a gente vai entender, na geopolítica mundial, na geopolítica mundial, nós vamos ter o seguinte, Rafael, passa-la. Isso. Nós estamos vivendo mundos de guerras, são guerras locais, guerras étnicas, guerra contra a droga, guerra de quarta geração, que é guerra de informação, guerra na eletrônica, no espaço, e possibilidade de guerra nuclear, a gente esquece disso. Mas, os Estados Unidos, a Rússia, a China, principalmente, estão desenvolvendo armas nucleares para ameaçar uma outra. Ou seja, em qualquer dia, se alguém, se um maluco disser, eu vou jogar uma bomba atômica para esses russos aprenderem quem é bom, pode acabar o mundo de uma hora para a outra. Porque um joga, o outro é vida, joga mais, e pronto, vai ser o revido geral. Então, nós temos hoje a geopolítica, o mundo dividido entre cinco potências, Estados Unidos, China, Índia, a União Europeia, a Rússia. E você tem aí algumas potências que são econômicas e militares, outras mais militares que econômicas, como a Rússia, por exemplo. Enquanto a China, uma potência militar muito grande, os Estados Unidos, ou a potência militar muito grande, mas já está perdendo na economia para a China. Então, o mundo está desequilibrado. E, tente agora a China no centro. O que nós podemos prever é um capitalismo verde de quinta geração. Ou seja, assim como houve uma mudança, um progresso no capitalismo quando saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos, podemos prever que nós vamos ter uma mudança equivalente quando o centro passar dos Estados Unidos para a China. Talvez o que se chamava capitalismo verde, ou seja, uma proteção da ecologia da natureza pela privatização da natureza. Ou seja, em vez da natureza ser um bem comum, a natureza vai ser privatizada. Então, a natureza vai se tornar um objeto do capitalismo. e uma revolução industrial de quinta geração, que é o controle da tecnologia, 5G, inteligência artificial, robôs, etc. Nós vamos ver isso depois. Na cultura, isso pode significar o fim da hegemonia da civilização ocidental, a modernidade, liberdade, essa ética universalista que nós temos, a ideia de democracia. mas também pode desaparecer o colonialismo que o Ocidente impôs ao mundo, o supremacismo branco, o branco, ah, os brancos, vamos deixar em um incul de achar que isso é uma raça superior, talvez o individualismo, pelo menos esse individualismo ocidental exacerbado, talvez desapareça. E, na política, o neoliberalismo, ele hoje está desembocando em regimes autoritários. Ele junta um ideário tradicionalista, a defesa da família, contra o aborto, contra a eutanásia, uma pauta, principalmente a defesa da família, e, ao mesmo tempo, a liberdade do mercado. Enquanto isso, estados nacionais e neutrinos. Na contramão disso, em termos de um mundo, felizmente, podemos dizer, nós temos que constatar também, o mundo está vivendo movimentos novos, movimentos de adolescentes, Greta Thunberg da Suécia, para a gente não esquecer, movimentos indígenas estão crescendo, movimentos antirracistas, movimentos de direitos LGBTs, movimentos precarizados e precarizadas, o protagonismo feminino. As mulheres estão ganhando protagonismo na política mundial. Então, esses daí são sinais dessa mudança que estamos vivendo agora nesses primeiros 20 anos do século XXI. Então, eu tracei aqui rapidamente esse sistema mundo para dizer atenção, porque não é apenas o Brasil que está mudando, é o sistema mundo no seu todo que está mudando. E passamos, então, para ver o Brasil. Então, nessa conjuntura brasileira, o que está acontecendo? eu vou recordar o que vem desde 2002. 2002, quando o Lula se lança candidato a presidente da República, ele fez como um pacto entre o PT e os grandes ricos do Brasil, essas classes opulentas, a gente calcula deve ser por volta de 70 a 75 mil pessoas que são realmente ricas, muito ricas, que são as donas do Brasil. E o que foi esse pacto? um governo Lula poderia fazer um governo de desenvolvimentismo, um governo com proteção social, mas se comprometeu em suspender as reformas estruturais, como a reforma agrária, a reforma urbana, reforma do banco e, principalmente, a auditoria da dívida pública. Não se falou mais nisso. Foi uma espécie de um pacto que ficou formalizado na Carta ao Povo Brasileiro. E isso fez com que Lula pudesse ser eleito presidente da República, pudesse ser reeleito e pudesse ter um programa de desenvolvimento social, com todos os seus êxitos que teve, eleger a sua sucessora. Agora, em 2008, começa a crise econômica, que eu já falei, e as mudanças geopolíticas. Então, o que vai acontecer? É que, nos Estados Unidos, principalmente, as grandes corporações estão de olho no petróleo brasileiro. É a descoberta do pré-sal e descobre o Brasil uma grande reserva de petróleo. Por outro lado, os Estados Unidos se dão conta do BRICS. O Brasil está se juntando Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ora, se o Brasil se junta com Rússia, Índia, China e África do Sul, os Estados Unidos perdem a sua reserva, ele tem essa reserva que sempre foi fiel na América do Sul. Então, isso não pode. Essa política externa, mais independente, mais ligada a outros países, não dá. Então, nesse momento, os opulentos, os ricaços do Brasil, junto com as corporações e o aparelho de segurança dos Estados Unidos, em 2014, rompem esse pacto. É o momento em que eles apostam na eleição do Aécio Cunha. Aécio Neves, eles vão apostar na eleição do Aécio e perdem. Mas aí é o momento da ruptura que vai crescendo, crescendo até 2016, quando eles conseguem dar um golpe judiciário, legislativo e militar. Esse golpe visava a privatização da Petrobras, do pré-sal e de outras grandes empresas estatais, o alinhamento político aos Estados Unidos e o corte de gastos sociais. Temer, ao assumir a presidência da República, começou a pôr em prática esse programa. Se vocês têm dúvida, é só ler o projeto Ponte para o Futuro do Temer, que já estava lá tudo. Isso daí é 2014. O que ele iria fazer e o que ele fez? Em 2018, Temer não conseguiu fazer sucessor. denúncia de corrupção e tudo mais, não vamos entrar nisso daqui. E as classes opulentas têm que se render a Bolsonaro. Elas preferiam não ter que engolir o Bolsonaro, mas não tinha opção, não tinha dúvida, não tinha outro jeito. Então, entregaram o Bolsonaro com suas milícias digitais, milícias armadas, aos militares, militares corporativistas, porque não são militares que estão aí para defender o Brasil, o patriotismo, etc., etc., são militares que estão aí para defender o seu salário. É isso que eles querem, seu salário, seus privilégios, pensão de mulher, pensão de filha e todos esses privilégios que eles têm. E se juntam também com uma ideologia ultradireitista, que é o núcleo ideológico do governo. Então, o que resulta? O Bolsonaro é um estrupiço, é um empecilho para quem quer ser elite, mas ele garante a política econômica ultraliberal de Paulo Guedes. Se vocês têm dúvida, dêem uma olhada no Jornal Nacional, por exemplo, da Globo, da TV Globo. Mete o pau no Bolsonaro, mas nunca fala mal de Paulo Guedes e da sua política. Então, nós temos aqui essas classes opulentas, essas 70 mil pessoas, pouco mais, pouco menos, aliadas com os interesses das grandes corporações que assumiram o controle do Brasil. Então, foi um golpe e um golpe para valer. Passamos, então, adiante. Então, o que é que nós temos? Nós temos hoje no Brasil, o que é que domina o Brasil? O capital financeiro, os bancos, o capital produtivo, nós temos o agronegócio, a indústria e os serviços, os militares que assumiram o poder, estão em postos chaves, inclusive a eletrobras, Itaipu, etc., e que são expressos, que se representam pela mídia corporativa, o Globo, a Folha, Estadão. E o que é que eles buscam? Uma política econômica de privatizações, uma política de liberdade de mercado, precarização do trabalho, quanto menos direito para trabalhadores e trabalhadoras, melhor, quanto menos direito para aposentados e pensionistas, melhor, isenções fiscais, rico não paga imposto, privilégios para militares, para ricos, etc., e garantir o comércio internacional, porque isso é o que interessa, é exportar muito para poder ter dólar sobrando para poder investir no exterior. Esse é o capital financeiro que manda, mas ele não manda sozinho. Ele teve que se aliar para fazer essa coalizão com o que eu chamo capital de rapina, ou seja, não é um capital que está pensando em longo prazo, produzir indústria e tudo mais, mas é o capital que quer apropriar de terra pública, apropriar de terra indígena, apropriar dos recursos naturais, pouco importa o estrago que isso vai fazer. Eles querem lucro fácil, eles não estão pensando daqui a 50 anos, eles estão pensando no final desse ano, estão pensando no ano seguinte, estão pensando em 2021, quanto eu vou lucrar no ano que vem, quanto é que minha empresa vai dar de lucro. Se eu derrubar essa mata e exportar madeira, quanto eu vou ganhar? É isso que eles estão pensando. Então, é um capital de rapina, não está pensando em longo prazo. Juntos, se aliados aos fascistas, religiosos de direita, nas igrejas evangélicas, na igreja católica, em outros grupos, também sem religião, e dos grupos de Bolsonaro e sua base pronta para matar. Não esquecer que o presidente da república é o chefe de milícia. Milícia virtual, mas também com silícia armada, e ele não escondeu isso. Dentro dessa coalizão, nós vamos encontrar então também as instituições políticas da coalizão, os governos estatuários, o judiciário, o congresso, estão fragilizadas. Então, nós vamos ter cada vez mais a hegemonia do chamado centrão. O que é o centrão? Aquele grupo que se formou durante a constituinte em 1986, 88, e que até hoje é um grupo movido à corrupção. ele vota conforme ganha dinheiro. Esse é o centrão. Então, ele não é confiável, mas é o que se tem. Você não tem o movido por uma ideologia, por um pensamento. Não, movido a dinheiro. E nós temos aí também as entidades da sociedade civil que eu digo que estão semi-imobilizadas. Elas quase não se mexem. medo da esquerda, medo de divisões internas. Estamos sentindo hoje algumas mudanças na Igreja Católica. Me pergunto se a CNBB vai mudar. Acho pouco provável, mas pelo menos está havendo mudanças no interior da Igreja Católica, grupos de bispos, grupos de padres, muitos movimentos de leigos, de leigas. Então, essa coalizão dominante está aí. Ainda domina, não há dúvida nenhuma, mas não é tão forte. Vamos ver agora do outro lado. Quem é que está do outro lado? As classes oprimidas e os grupos discriminados. Então, nós vamos ver que está existindo aí essa resiliência. Quer dizer, pode sofrer, mas não morre, não se deixa morrer. Se mantém. A resiliência de movimentos antigos com movimentos indígenas, partidos. O PT mostrou que ele é um partido resiliente. Não ganhou essas eleições, mas continua. É uma força que está em presente. Os sindicatos apanharam muito, diminuíram muito sua força, mas não morreram. Movimentos de mulheres, movimentos de negros estão aí. e a emergência de novas forças. Eu acho que aqui é uma coisa importante para quem vê a realidade brasileira e que estão aparecendo coisas novas, que não são os formatos antigos, partidos, sindicatos, movimento, mas chamados coletivos. Coletivos de adolescentes, coletivos antifascistas, de mulheres, de negros, coletivos dos precarizados que fizeram uma greve aí, é coisa nova que está aparecendo. Aparecendo também oposição à necropolítica, essa política de morte que nós vamos encontrar entre intelectuais, artistas, estudantes, estão reagindo, as universidades estão sempre reagindo, setores estudantinos, setores das igrejas cristãs, inclusive bispos, padres, pastores, pastoras. Nessas eleições houve uma mobilização forte desses setores. Manifestações de rua que agora, com a pandemia, diminuíram muito, mas ainda assim tem, e são manifestações virtuais, antirracistas, contra a violência, contra a violência à mulher, com o respaldo de redes virtuais. Os panelaços pararam, mas, certamente, se uma vez for convocado, eles voltam. Tem algumas reações do Congresso, esse ajuda emergencial, que o governo queria que fosse de 200 reais, foi de 600, de setores do judiciário, que também reagem, alguns governos estaduais. Vemos que as eleições consolidaram o Centrão, mas a esquerda está viva, ela não morreu, ela está viva, ela está aí. Temos também coisas novas, como a disseminação da economia solidária, como alternativa à economia capitalista, está indo, está indo, não desapareceu, principalmente na zona rural, os pequenos produtores produzindo, distribuindo alimentos, e essas ações de solidariedade que nós encontramos em toda parte, no campo, na cidade. Na pandemia, muitos grupos se organizaram e resistiram. Então, diante disso tudo, como é que eu estou vendo o caminho que está acontecendo? E aí, a gente vai ao slide seguinte, falando da seguinte, que é, eu vou fazer duas conclusões. Uma conclusão é a tendência mais forte hoje, olhando o que está acontecendo, qual é a tendência mais forte? No Brasil, um governo ultraliberal foi instaurado pelo golpe de 2016 e segue firme. Não está desaparecendo, não. ele está sólido. Pode cair o governo Bolsonaro, mas o governo, o golpe foi dado para valer. E ele tem aí um projeto de um Estado cliente das corporações. O Estado brasileiro faz o que as grandes corporações mandam para a concentração da riqueza. É um Estado que existe para ajudar a concentrar a riqueza, reprimir as classes trabalhadoras, as mudanças trabalhistas e da previdência estão aí e devastação ambiental. O governo ultraliberal está indo nesse rumo e não dá sinais de que vai mudar de rumo. O sistema mundo, nós estamos passando a transição do polo mundial dos Estados Unidos e Europa para a Ásia, China, China e Índia. Então, nós tendemos a um capitalismo verde de quinta geração, ou seja, nós vamos ter um grande controle social dos trabalhadores e da população em geral pela informática. Cada ser humano nesse planeta, daqui a mais alguns anos, será inteiramente controlado por alguns computadores que estarão nas mãos de grandes empresas, provavelmente chinesas. É o que a gente pode dizer, a vitória definitiva do capital sobre o trabalho. É a inteligência artificial. É o robô tomando o lugar do trabalhador e da trabalhadora. Ou seja, está se criando hoje, está se construindo hoje o que alguns chamam a cortina de ouro. Um mundo controlado por uma minoria rica, 0,01%, mais 10%, digamos, de ricos e classe média que apoiam esses ricos, mas dessolidarizados da maioria empobrecida. Ou seja, é um mundo onde os ricos são cada vez menos solidários com a maioria empobrecida. Não é só no Brasil que a gente vê os ricos dizendo, temos que voltar ao trabalho, a economia tem que crescer, se morrer gente, azar, a gente que morre. É no mundo todo. O Papa Francisco está gritando pela solidariedade, está pedindo fraternidade, nós somos irmãos, nós temos que segurar. Mas a tendência do mundo, a tendência mais forte não é ouvir a voz do Francisco. A tendência mais forte hoje é ouvir a voz dos grandes ricos, dos magnatas, dos ricaços, desses opulentos, desses bilionários, desses e dessas, são mulheres também, dessolidarizando da maioria empobrecida. e na Terra e sua comunidade de vida, nós temos sinais cada vez mais fortes do desgaste da Terra. Nós estamos vivendo a sexta extinção da espécie, a quinta extinção de espécies, grande extinção, acontecendo 65 milhões de anos atrás, quando desapareceram os dinossauros. Hoje, nós estamos vivendo a sexta grande extinção de espécies. As espécies estão desaparecendo numa rapidez muito grande. Rapidez muito grande para o tempo da Terra, em que um século é quase nada, mas está desaparecendo. E, nessa grande extinção de espécies, nossa espécie humana pode desaparecer. Eventos climáticos extremos, que são grandes furacões, secas, etc. Desertificação do solo e do mar. A gente, às vezes, não pensa, mas os solos estão se transformando em desertos. Adubação química está transformando o solo em deserto, vai se transformar em um grande areal, mas também a desertificação do mar. O mar, que é fonte de vida, a vida começou no mar, pode se tornar um deserto, ou seja, um lugar inóspito à vida. Não só sem peixes, mas como sem algas marinhas, sem nada. Então, isso é sério. Mas tem uma segunda conclusão. a tendência escondida é outra conclusão. Existe aquela, não podemos negar, mas existe uma tendência escondida, que são as classes oprimidas, os grupos que hoje são discriminados, podem ganhar protagonismo político e podem mudar o rumo da história. Mas, para isso, é preciso pelo menos quatro coisas. quatro ações. Consciência. Ter consciência de que somos sujeitos da própria libertação. Isso é fundamental. O que não pode agora é desistir da luta e achar que a nossa libertação vem através de um milionário, um milionário em outros países. não. Ou os pobres e oprimidos e oprimidas se organizam para serem sujeitos da própria libertação ou não serão libertados. E aí nós vamos ter a educação popular do Paulo Freire, a teologia da libertação, a leitura popular da Bíblia, como vocês fazem, esses movimentos de descolonização, todos eles nos ensinam o quê? quem liberta o oprimido é o próprio oprimido, é a própria oprimida. Deus não faz milagre de libertar o povo do Egito, não. Ele liberta pela mão dos oprimidos que se organizam. Isso daí é uma lição que nós temos hoje. Segundo ponto, a democracia. O valor da democracia que está sendo jogado fora aqui na software é eleger democracia na economia, na produção do saber. Significa o quê? A não apropriação privada dos bens comuns. Não pode ter apropriação de patentes, apropriação de floresta, apropriação de terra. Os bens que são comuns, os conhecimentos, as ondas de rádio, eles não podem ser apropriados individualmente. depois, a economia solidária. Isso tem que crescer em âmbito macroeconômico, em âmbito planetário. Hoje, você tem economia solidária, mas são pequenos grupos. No dia que a solidariedade se tornar a norma da economia no lugar da confecção, nós vamos ter um outro mundo. E, depois, referir essa sabedoria do bem-viver como um novo modo de produção e de consumo. Outra maneira de produzir, de se relacionar com a natureza, de se relacionar aos que os outros. Onde, por exemplo, você pode emprestar dinheiro, mas não pode cobrar juros pelo dinheiro emprestado. É, faz parte do mundo. Mas, enquanto isso até lá não chega, nós temos que nos preparar. Muitas lutas, perdas, mortes. E temos, então, que continuar a esperança. E eu termino com uma frase, uma expressão que Pedro Casaldar gostava. Não sei se era dele ou se era do Ernesto Cardenal. Nunca tirei a luta, mas acho que era dele. Somos combatentes derrotados de uma causa invencível. Assumir que, 2016, foi uma derrota e uma derrota feia, grave, terrível. Não é? Foi uma derrota. Mas nossa causa é invencível. Nossa causa vai triunfar. Essa é a nossa esperança que a gente pode cantar com Pedro Casaldar, e que a gente pode cantar também com Abacuque, que no meio de toda desgraça diz eu não vou parar de confiar em ti, Senhor. Gente, é isso que eu tinha que falar. Desculpem se falei demais, mas era o recado que eu queria dar a vocês. Para vocês que estão pensando esse curso, pensar no mundo sem otimismo ingênuo. Podemos até ser otimistas, mas não podemos ser ingênuos ou ingênuos. Muito obrigado, Pedro. Talvez agora a gente possa abrir, assim, nessa roda, né, do grande diálogo, algumas reações às suas provocações, né, mais do que as suas provocações, o que que o olhar e a leitura da realidade que você coloca nos provoca, principalmente aquilo que levanta a nossa dimensão de ação, né, Pedro? Talvez um momento agora de ver reações. Talvez a gente pode, alguém levanta a mão e quem quiser reagir, né, não vai dar para todo mundo reagir, porque se todo mundo reagir, e todo mundo vai reagir mesmo, mas nesse momento de interação, né, nós vamos ficar aqui até meia-noite, né, mas Helena Rosa, pode começar, levanta a mão, eu não estou vendo todo mundo, talvez, talvez colocar no chat ali, né, quem vai reagir, mas Helena, pode começar, abre o microfone, depois o Pedro. eu gostaria, eu gostaria de destacar, sobretudo, a postura do, do Pedro, da análise, por quê? Porque com essa, com essa pedagogia de, de não omitir dados, de colocar, de fato, a realidade de como o contexto se dá, tanto com relação ao planeta, quanto com relação ao sistema, de uma maneira geral, e, 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 e a situação nacional, mas é, é essa esperança advental, que vem do advento, que é presente nesse analista, entendeu? O Pedro, ele traz esse advento, ele traz dentro de si essa, essa alegria e essa energia de que alguma, alguns sinais, algumas luzes estão colocadas. A gente, sobretudo agora, na pandemia, que é um contexto imediato, de muita morte, de muito sofrimento, os vizinhos, a família, perdendo as pessoas, não podendo sequer enterrar os seus mortos. Então, é um momento muito triste, muito sofrido. E, nesse contexto, o primeiro e o segundo domingo do advento foram sofridos porque os corações não davam conta de ter esse olhar. Eu acho que ele ajuda a gente com esse olhar, de que tem sinais, os sinais são discretos, mas eles existem e eu penso que, como cristãos e como seguidores de Jesus, a gente não pode deixar de esperançar, não pode deixar de seguir o caminho de que a gente pode tornar a vida um pouco melhor e mais justa e mais igual para todos. Muito obrigada, Pedro, por te ouvir. Helena, perfeito, mas aí não tinha uma questão, então acho que a gente pode passar para quem quer fazer uma questão, mas ficou ótimo o que você falou, é isso que eu quero, é esperançar. Pedro Rodrigues, abre o microfone. Pedro, eu queria discutir, levar um pouco, como é que é essa análise de você em relação à questão dos BRICs e em relação também à questão do Mercosul quanto à expansão da ideia de que a gente começou a ganhar mercados também, juntar economias e fazer um caminho conjunto com Bolívia, depois até juntar um pouco o Equador, Paraguai, Argentina, Uruguai, etc. e tal, e até juntar um pouco a Bolívia com a questão do bem viver que eles já vinham trazendo, da questão das etnias indígenas, isso pode vir a se fortalecer depois do contra-golpe, já que a esquerda retomou o poder na Bolívia e também em outros países como a Argentina, na América Latina, ou você ainda vê que isso não é ainda suficiente? Pergunta difícil essa. Eu diria que o BRICS, o projeto de BRICS, era muito importante a participação do Brasil e no Mercosul também importava a participação do Brasil, porque no caso dos BRICS, você tem uma rivalidade entre China e Índia que não é brincadeira e o Brasil com aquele jeitinho de Lula e tudo mais conseguia compor. Sem o Brasil, a gente sente que o BRICS, o grupo dos BRICS já se enfraqueceu e a China está fazendo suas relações agora muito mais com a Rússia. Os Estados Unidos bombardearam o BRICS fazendo golpes no Brasil e na África do Sul. Não esquecer que o presidente da África do Sul foi deposto quase que com o mesmo pretexto daqui de corrupção, etc. Então, foi bombardeado. E a tarefa do Serra quando assumiu as relações exteriores foi bombardear o Mercosul e é o que o Bolsonaro está fazendo. Quer dizer, como um militar que foi expulso do Exército por colocar bomba, está colocando bomba do Mercosul agora. Então, eu duvido muito que países fracos economicamente, na dificuldade econômica, como Bolívia, como Argentina e mesmo outros, consigam recuperar o Mercosul. Lembrar que a Venezuela, no início do Mercosul, a Venezuela tinha a força do dinheiro, mas a crise do petróleo diminuiu. Então, eu não sou otimista por aí, não. Eu acho que, é claro, a Bolívia agora está saindo do golpe, vai buscar coisa diferente, mas não é para reconstruir essas instituições, não. Eu acredito e acredito muito, não sei se ainda viverei o suficiente para ver, é que vem alguma coisa muito diferente na nossa América, muito diferente. Muito bem. Silvana... Estou vendo aqui? Diga. Não. Pode falar, Pedro. É porque eu ouvi aqui questões que já saíram no chat. Isso, sim, tem questões e tem gente que vai levantando a mão. Tem a Leida que levantou uma questão. Então, Rafael, eu peço que você escolha qual que eu vou assumir. Enquanto isso, eu vou falando, enquanto o Rafael escolhe. Pedro, excelente, bem ampla a sua análise. Aí tem duas coisas que eu gostaria de... Se você desse um pitaco. Primeiro, eu acho que o desafio enorme que nós temos é envolver a juventude no maior protagonismo. Eles funcionam já pela inteligência artificial. Para eles, é tranquilo, conta online, tudo é a máquina. Já o mundo... Eu sou professora, trabalho com adolescente, o mundo deles é esse. Quanto mais abastado, mais eles estão ágeis. E pouco protagonismo no nosso campo da esquerda. Nas igrejas, então, a gente vê o pentecostalismo dando um show, eu acho, em termos de juventude. E o outro ponto é essa questão da solidariedade internacional, da articulação dos povos. Um pouquinho o Pedro, que falou antes de mim, falou do Mercosul, mas eu falaria o seguinte, nós temos Venezuela se estribuchando para levar seu projeto, a mídia massacrando. E o brasileiro não sabe de nada, não tem opinião. Como nós somos tão grandes, a gente não enxerga os nossos vizinhos. Então, precisamos fazer um trabalho maior disso. Venezuela e Cuba, 60 anos lá de uma revolução, também enfrentou o Trump, que não foi fácil esses últimos quatro anos para a Revolução Cubana. Então, como é que você vê que nós podemos fortalecer um pouco essa consciência, esse pertencimento à América Latina, nas nossas grupos? É, Silvano, isso é complicado mesmo. O seu diagnóstico é perfeito, não é? Quer dizer, a juventude sob controle dessa inteligência artificial através de redes de internet, não é? E satisfeita, amortecida, é como se estivesse tomando essa droga da inteligência artificial e drogada está satisfeita com o mundo. Quer dizer, se esse mundo, desculpe a palavra, está uma merda, o mundo da internet está muito bonito, não é? Mais ou menos na minha geração, quando se descobriram as drogas psicodélicas, não é? Então, que os hippies largavam no mundo e iam para o mundo paz e amor, não é? fumando maconha é uma droga semelhante e eu não sei. Eu acho que realmente nós estamos vivendo aí um momento muito difícil, muito difícil o controle da informação. Eu sou cristão e eu acredito que a verdade liberta e acho que nós vamos ter que aprender a falar a verdade, não é? Não ficar escondendo a verdade. Como é que nós vamos falar? Eu não sei. eu acho que é um desafio para nós. Eu acho que vocês que estão ligados ao SEBI, eu também, eu sou um membro pouco efetivo, mas de uma grande simpatia e grande sintonia com o SEBI, eu acho que a palavra de Deus é libertadora. Agora, como é que nós vamos fazer que a juventude descubra essa palavra de Deus? Eu não sei. Mas é por aí. acho que o seu diagnóstico é perfeito. O Pedro tem ali no chat a questão ligada ao bem viver. O que seria esse bem viver advindo das periferias? Alguém pergunta se bem viver é uma reforma do capitalismo. Explique melhor aí essa questão do bem viver. Olha, eu descobri, eu descobri o bem viver há uns 12, 13 anos atrás. Quando veio nessa ideia que veio de Equador e Bolívia. Então, nós temos que lembrar o seguinte, por que que Equador e Bolívia foram desencavar lá das suas tradições indígenas essa sabedoria do bem viver? O que eles estavam em luta contra o capitalismo neoliberal era uma luta principalmente de privatização das águas. E eles diziam, nós não conseguimos vencer o capitalismo colonial, imposto aqui há quase 500 anos, com as ideias que nós recebemos dos colonizadores coloniais. O socialismo é todo muito bonito, o marxismo é muito bonito e tudo mais, mas não é com isso que nós vamos resolver os problemas, não. Nós temos que recorrer às nossas fontes, beber lá nas nossas fontes. E aí foram descobrir o bem viver. E o bem viver se fala, nós temos que, o que é o bem viver? É a harmonia, a harmonia da pessoa consigo mesma, com os seus próximos, com os diferentes, com a mãe terra e as outras espécies e com o espiritual. isso significa, em termos concretos, é o seguinte, quando eu falo de superação do capitalismo, o que é próprio do capitalismo? A análise do Marx, resumidamente, é transformar dinheiro em capital. O dinheiro serve para fazer a circulação das mercadorias. O capitalismo fez que o dinheiro se tornasse propriedade dos meios de produção. na hora que o dinheiro se torna propriedade do meio de produção, ele pode ter lucro. E com isso, ele pode explorar o outro. O que é o próprio do bem viver? Você pode ter o dinheiro, mas você não pode ser proprietário do meio de produção para explorar o seu irmão. O dinheiro, o que você tem, tem que ser compartilhado com todos os outros, é a economia solidária. Você pode ter dinheiro, você pode emprestar o dinheiro, mas não pode ter lucro e não pode cobrar juros. Na hora em que você transforma novamente o capital em dinheiro para facilitar a circulação de mercadoria, você liquida o capitalismo. Estou simplificando demais, mas aí a gente tem em que o bem viver é um pensamento, uma sabedoria capaz de superar o capitalismo. mas também tem outras coisas. Diz, por exemplo, você não pode, foi uma grande discussão na Bolívia, você não pode fazer uma estrada cortando uma floresta porque isso atenta contra o direito da floresta ser floresta. Então, você quer fazer a estrada, vai dar a volta. E aí, o presidente dizia, mas como é que nós vamos fazer isso? Vai ficar muito mais caro dar a volta. vai, mas se a gente leva a sério o bem viver, nós não podemos dividir uma floresta ao meio. Ou, no Equador, também, você tem reservas de petróleo magníficas, reservas de ouro magníficas da Amazônia, mas você não pode violar o direito da terra de ser bonita e está ali. Tem ouro ali embaixo? Tem. O que deixa lá embaixo? No caso aqui do Brasil, tem petróleo no pré-sal? Que beleza! Vamos deixar lá onde a natureza colocou já milhões de anos atrás. Não vamos mexer nesse petróleo, não. Deixa ele lá, que ele não faz mal a ninguém. Só faz bem. Para que nós vamos tirar petróleo e causar problema no mar? Não, nós temos que viver de uma maneira mais simples. Então, o bem viver é revolucionário. Por isso eu digo, não é nem bem uma utopia, eu digo, é uma sabedoria. É a sabedoria que diz nós vivemos felizes, nós queremos ser felizes, nós temos que conviver uns com os outros, umas com as outras, com os diferentes, no respeito a cada ser que existe, porque todo ser que existe tem o direito de ser o que ele é. então, nesse sentido, o bem viver é uma experiência que começa na periferia, nos países andinos, Bolívia, Equador, e vamos começando, mas é um grande desafio para nós. Lucas Monte. Opa, boa tarde, quase noite. O meu questionamento, eu, como jovem, vem algumas falas sobre a questão da juventude, e às vezes eu vejo muito a minha experiência enquanto católico de que as pessoas falam que a juventude precisa ser protagonista, mas na hora que a juventude vai ser protagonista dentro dos seus espaços religiosos, não permitem que a juventude seja juventude, acaba pedindo, não, você pode ser protagonista, mas abra mão da sua identidade jovem. Então, levando isso para outros espaços, eu questiono, se você consegue ver uma perspectiva de que nós, enquanto sociedade, conseguiremos olharmos de forma mais cooperativa o mundo e, ao mesmo tempo, respeitarmos a nossa identidade pessoal, então seria os países se unirem, mas ao mesmo tempo preservando a sua identidade. Eu sei que isso tem muita relação com o bem viver, mas se existe algum projeto nesse sentido, em âmbito micro ou em âmbito macro, e que caminhos nós poderíamos seguir? Lucas, acho que esse daí é o problema da sua geração, porque a minha geração falhou redondamente, o que ela produziu de igreja é uma igreja clerical, que não tem lugar, eu na minha juventude vivi uma igreja muito mais democrática do que a que eu tenho hoje, ela piorou nos últimos 50 anos, e vai esclerosada. Então, é um desafio para a sua, quer dizer, minha geração tentou, tentou, tentou e não conseguiu, acho que a gente aprendeu algumas coisas, mas a gente, mas errou muito, eu acho, eu hoje, chegando agora no final da vida, pelo menos a vida útil ainda de pensamento, eu digo, o que eu posso legar da minha experiência, do meu pensamento, para esse pessoal pensar um mundo novo, diferente? E aí, o que eu te digo é, liberdade de pensamento, mas ao mesmo tempo, tentar aproveitar o que já, as experiências que deu certo, a Silvana lembrava, por exemplo, a Revolução Cubana. Não podemos esquecer essas experiências que foram feitas, as experiências de revolução, a experiência da Revolução Russa, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, e aquela que nos fascina, a Revolução Nicaragüense, que revolução bonita. Foi esmagada, foi esmagada, mas tem ali muita coisa a aprender. Eu não quero dizer que nós temos que fazer a Revolução Armada, não é por aí, eu acho que hoje não estamos mais pensando como os russos de 1917, que a gente ocupa o Palácio do Inverno, mata o Tsar, e muda tudo, a gente sabe que não é por aí, então nós vamos ter que ser criativos nessa Revolução, mas eu não vejo o caminho, mas eu acho que é aquilo que eu apontei na minha conclusão do que pode ser diferente. Eu acho que a gente aprendeu, por exemplo, tem o caminho da conscientização e organização popular, leitura popular da Bíblia, isso é coisa nova, e isso é das poucas coisas que ninguém controla, ninguém controla a leitura da Bíblia, você compra a Bíblia, você lê, você chama mais quatro, cinco pessoas, se reúne e lê, e tem esse SEBI que não pertence à igreja nenhuma e que ninguém consegue calar a voz, que te faz uma leitura popular da Bíblia, uma leitura revolucionária da Bíblia, formar um círculo bíblico na sua casa, você forma, é o que o Paulo fez para derrubar o Império Romano, igreja nas casas, então, nós temos que ser criativos por aí, educação popular, essa conscientização, também um estudo, e aqui é a minha formação teórica, fazer um bom estudo de quais são as estruturas da sociedade, não é? A gente, não, Marx não deu certo porque acabou a sua União Soviética, não, a crítica dele do capitalismo está de pé até hoje, entender o processo do capital, de como é que se forma o capital, de como é que ele se forma e nos engana, como é que ele cria valor a partir da exploração do trabalho, isso é fundamental, então, é um desafio grande para a sua geração, de todo mundo aí, e outras, todas essas gerações, e eu acho que vocês estão, têm agora, me fascina, é a figura da Greta Thunberg, porque ela faz ao mesmo tempo a crítica do clima e a crítica do capitalismo, claro, faz a crítica do capitalismo com o olho sueca, não é? Então, o capitalismo veio civilizado, mas se a gente consegue fazer a crítica do capitalismo com o olho do capitalismo colonizador, opressor, racista, escravista, o capitalismo se instaurou no Brasil em cima do escravismo, comprando os africanos escravizados e vendendo, era esse o grande negócio da época, política. Então, nós podemos fazer essa crítica para pensar um mundo realmente diferente, mas vai levar tempo, vai levar tempo, não vai ser fácil e eu acho, e aqui eu retomo o que o Leonardo Botos sempre diz, que a crise da Terra será a nossa grande aliada, as forças populares sozinhas não vão conseguir derrubar o capitalismo, porque ele é forte demais. agora, a Terra vai dar uma sacudida, vai destruir muita coisa e no meio dessa destruição, talvez a gente consiga, mais ou menos, pegando aqui um paralelo na história, a guerra de 1914, que enfraqueceu suficientemente o regime tsarista para possibilitar a Revolução Russa em 1917. Então, uma crise climática enfraquecerá esse capitalismo e aí, talvez, a gente encontre, ou vocês encontrem, a brecha para construir uma nova civilização. Pedro, tem ali duas perguntas em cima dessa questão da economia. Talvez, colocar essa dimensão do pós-capitalismo, mas pensar a economia de Francisco e Clara em uma perspectiva de como acontece essa economia em uma economia de morte, nesse contexto de economia de morte e também nesse pós-capitalismo. O que seria? Olha, eu não sou otimista com isso, não. Acho ótima a proposta do Papa Francisco de a gente pensar uma economia nova e lindo também, e ótimo também, essa proposta que é uma economia de Clara, portanto, uma economia masculina e feminina. Agora, Francisco, tem 490 reais. Ele levantou... Aí você vai seguir, mas mesmo você usando o dinheiro... Opa, opa. Não, não, você vai seguir, você não vai sentar, não. Quem está falando aí? A gente entrou ali, o Francisco. Não, não, não é isso, o dinheiro você usa, sem problema. Agora, quem... Não faz? É o Francisco que está fazendo negócio aí, ele está com o microfone ligado. Não, já desligou. Então, agora a gente segue. Eu acho que o problema é que o Papa Francisco, ele é muito bom em termos éticos e evangélicos, mas falta a ele uma crítica estrutural do capitalismo. Ele vê o capitalismo nos seus erros, nos seus defeitos, nos seus exageros. mas você pode ler toda a fratelitude e pode ler, eu li principalmente, todo o Laudato Si, ele não usa nenhuma vez a palavra capitalismo. Ele usa, faz um monte de voltas, mas para falar do capitalismo como uma estrutura, ele não fala. Então, para a gente pensar uma economia de Francisco e Clara, nós temos que ir além do Francisco. Francisco nos dá pontos éticos, ideais para chegar, mas não nos dá aquilo que nós, cristãos especialmente, somos mais fracos, que são as mediações socioanalíticas e mediações políticas. Frei Beto já dizia isso há 40 ou 50 anos atrás. Ele dizia, a gente tem um ideal, a gente canta com Zé Vicente, eu acredito que o mundo será melhor, canta a utopia do Zé Vicente, canta um monte de coisa, a gente acredita, a gente luta, a gente tem ética, mas na hora de analisar o que é o capitalismo, como é que ele funciona, como é que ele se estrutura, como é que ele se organiza nisso, a gente tem dificuldade, a gente não sabe. Então, a gente não consegue ir no coração do tragão. A gente fica batendo na cauda dele, no rabo, etc., mas no coração a gente não vai. Então, essa daí é a falha que eu vejo nessa proposta. Mas é uma falha que o Papa não tem culpa, ele aponta no que ele pode, mas nós temos que ir muito além do que o Papa aporta, porque senão nós vamos ficar consertando os erros do capitalismo e não buscando um sistema diferente. Tem uma pergunta que quer fazer, Roberta. Roberta Alves. Oi, a tia veio aqui. Olá, boa tarde. Pensando ainda, foi até bom essa pergunta agora, porque a minha vai seguir uma sequência. com relação a essa análise estrutural do capitalismo, a gente está num momento que a gente está prestes a ter o primeiro trilionário do planeta, que é o dono da Amazon. E, nas políticas locais, os bilionários estão se organizando. Aqui no Brasil, a gente tem uma armadilha agora, que são esses grupos, essas organizações mantidas por bilionários que estão bancando campanhas políticas. eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, que a gente tem o caso do RenovaBR, que é um grupo que é mantido pelo segundo maior bilionário do país, que é o Lehmann, junto com o Luciano Huck, mais algumas pessoas, e eles estão financiando campanhas ditas inclusivas, de esquerda, inclusive, ou o que se chama de esquerda, que eu não sei nem dizer o que é mais. Então, são candidaturas do PSOL, candidaturas do PV, do Rede, pessoas que são de etnias indígenas, mulheres negras, eu não sei se tem mulheres trans financiadas por essas campanhas mantidas por esses grupos bilionários, mas eu queria saber por que isso me parece uma armadilha do capitalismo, fingindo uma certa, é uma mudança que não vai ser uma mudança, porque se você está sendo bancado por grupos bilionários, a gente está envolvido em uma questão conjuntural que não vai possibilitar a nossa libertação mesmo. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e a importância de a gente estar atento a esse tipo de comportamento político que está se alastrando dentro dos partidos, políticos de todos os espectros e que a gente não está atento, o senhor falou sobre essa análise conjuntural que a gente não está muito claro com essas coisas, qual a importância de a gente estar atento com essas ações, esses bilionários que estão ganhando, que estão ficando simpáticos para a maioria da população. Teve o caso da Magazine Luiza, que a Trajano ficou, não sei quanto mais rica no meio da pandemia, mas aí ela faz qualquer discurso que seria libertário e as pessoas se engajam nesses discursos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Roberta, infelizmente, informações concretas eu não tenho. Já li alguma coisa sobre isso, mas não posso te garantir. Tem um livro que, para mim, foi fundamental para entender o golpe no Brasil e que é o golpe, agora esqueci o nome do autor. Chama-se O Golpe e fala do Partido Libertariano nos Estados Unidos. Então, a grande ideia deles, e o lema não vai por aí, é a liberdade. Precisamos defender a liberdade. Então, nós vamos encontrar o lema. Então, por exemplo, eles dão bolsas de estudos para jovens brasileiros estudarem política e depois se candidatarem. Já conseguiram isso, como você diz, em diferentes partidos, para lutar pela liberdade. Aquela Talita, eu acho que no PDT que fez e aconteceu, foi uma dessas bolsistas bem-sucedidas que ganhou. Mas eu não tenho as informações para te dizer com segurança. mas sei que é isso mesmo. Os bilionários vão criando em torno de si o que nós podemos chamar de uma espécie de uma corte. Eu vou pensando nisso. Assim como se tinha os reis e sua corte, você tem hoje os ricaços que vão atraindo uma série de pessoas em diferentes círculos, vamos dizer, pessoas que acham lindo, o bilionário é alguém que teve sucesso na vida, portanto, é admirável, e vai cercando. E aí, eles conseguem, e essa idolatração dos ricaços, que viram celebridades, que são, a gente olha assim, admira, como é que conseguiu ganhar tanto dinheiro. Então, essa pessoa é realmente muito competente. Então, isso vai criando uma aura de poder em torno dessas pessoas e ajudando essas pessoas a dominar o mundo. Agora, eu não sei entrar dentro disso tudo. Se eu me lembrar do nome do autor do golpe, é um filósofo de Santa Catarina, mas, se eu me lembrar, eu vou falar. Muito bem. Wilson, Wilson Alencar. Boa tarde, Rafael. Gratidão, professor Pedro Ribeiro. Um abraço fraterno a todas e a todos que participam desse primeiro momento de formação pelo SEBI Nacional. Professor Pedro, parabéns pela excelente análise de conjuntura que o senhor traz para nós, motivados pela esperança na sua fala, nesse momento crucial do tempo que para nós se chama hoje. Qual a sua mensagem de esperança para a sociedade civil organizada, para o controle social desse nosso país, para os povos originários e para nós que fazemos o SEBI diante de tantas divisões que enfrentamos atualmente em nosso país. Sou Wilson aleigado, SEBI Petrolina, Sertão Pernambucano, aqui onde o Rio São Francisco se encontra com a Bahia. Forte abraço para o senhor, gratidão pela sua atenção, seu carinho. Obrigado, Rafael. É uma alegria saber que vocês aí de Petrolina, desse lugar tão bonito de São Francisco, do Rio São Francisco, no Sertãozão, e esse Rio São Francisco que dá vida. Agora, a minha palavra é uma palavra de dizer, olha, eu confio principalmente nos povos originários. Por quê? Esses povos aprenderam durante 400 anos a resistir ao massacre, ao massacre missionário, militar, social, político, ideológico, um massacre para dizer, olha, vocês não são nada, é da cultura, é tudo. Bom, e apesar disso, eu não esqueço quando eu li o livro do Garrincha, é um livro muito bonito sobre a história do Garrincha e fala que o Garrincha era membro de um povo extinto, e aí depois eu fui descobrir, há alguns anos depois de ler, que esse povo já tinha se redescoberto e refeito a sua identidade e que eles tinham tão coisa nenhuma, está vivo e está bem vivo. Então, essa capacidade de resiliência dos povos indígenas é extraordinária e eu acredito, talvez eu torça, Wilson, talvez seja mais eu torço, espero, do que propriamente acredito com a razão, é que quem vai liderar a grande mudança no nosso país serão os povos indígenas. quando nós redescobrimos, todos nós, que nós somos indígenas, nós somos descendentes de indígenas, nossa América é uma ameríndia, é a abiaiá-la, eu acho que quando eu vejo, por exemplo, uma sabedoria como o Ayrton Krenak, por exemplo, que é um dos grandes intelectuais de hoje, falando sobre a terra, a economia e tudo mais, eu digo, na hora que o nosso povo se redescobrir indígena e levar a sério essas lideranças indígenas, ninguém vai nos segurar, não, ninguém vai nos segurar, mas não sei quando, quando isso vai acontecer, mas acredito que vai acontecer, eu penso principalmente nisso, eu fiquei muito impressionado há dois anos atrás, participando de uma assembleia do CIMI, que beleza você vê, esse pessoal sofrido, sofrendo, mas está vivo, está aí, está inteiro, não é? Homens, mulheres, crianças, coitados, coitados no sentido de ter que se adaptar, ter que se integrar, ter que falar português, porque nós, ignorantes, não conseguimos falar com eles, e eles é que tem que se adaptar a gente, não é? Então, eu sentia meu coração apertado dizer que povos grandiosos são esses e que povinho miserável somos nós, descendentes de europeus, de portugueses. Mas, eu acho que é por aí, nós estamos nesse processo de descoberta e acho que nós vamos chegar lá, mas não vai ser fácil, não. Pedro, acho que é só mais uma para a gente poder ir fechando. O Silvio, eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre economia mundial está em decrescimento, esse decrescer da economia mundial. Se puder acrescentar inteligência artificial, eu agradeço. Isso mesmo, também. Bom, então, deixa eu só pegar aqui, então, a economia, não é que a economia mundial está indo em crescimento, não. Ela está, hoje, está em crise. Mas é que, com a crise da terra, a crise ecológica, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ficar mais pobres. Nós estamos usando mais a terra do que podemos. Quando eu falo nossa, eu quero dizer a espécie humana no seu todo. Está usando da terra. Então, nós vamos ter que cortar. Vamos ter que diminuir o uso da terra. Isso significa que a tendência, nós vamos dizer que é para depois, ano que vem, ou daqui a cinco anos, não. Mas, ou bem, nós vamos, nós como humanidade, vamos aprender a viver mais pobremente, portanto, é a teoria do decrescimento ou vai ser uma catástrofe. É o que o Latouche, não é isso? O economista francês do decrescimento, ele diz, o avião em que nós estamos vai cair. Ele não vai aguentar, ele não tem combustível para a viagem que a gente quer fazer. Então, antes que ele caia, vamos aprender a fazer um pouso de emergência onde for possível e não esperar acabar o combustível para ele desabar no solo. Então, é nesse sentido que eu falei do decrescimento. Nós temos que nos preparar para um tipo de vida muito mais simples, que é também a ideia do bem viver. quando a gente fala da inteligência artificial como a forma do capitalismo de quinta geração. Por que de quinta geração? O capitalismo nasce como um capitalismo comercial e ainda artesanal nas cidades italianas. É a primeira geração. A segunda geração é quando o capitalismo vai para Amsterdã quando se cria propriamente os meios de funcionamento do capital. bolsa de valores, sociedade por ações, etc., que é uma inovação tecnológica importante. Na terceira geração é quando na Inglaterra você tem um capitalismo industrial, uma revolução industrial. Deixa de fazer o trabalho de manufatura e passa a fazer com máquinas e com a máquina a vapor. O capitalismo de quarta geração é o capitalismo dos Estados Unidos, do motor de explosão, o capitalismo do automóvel e o capitalismo de quinta geração vai ser esse capitalismo de computação, de computador, da informática, em que a inteligência da máquina vai ser mais importante do que a inteligência do trabalhador e da trabalhadora. nós vamos ter o trabalho a serviço da máquina. E isso é para onde nós estamos caminhando. O capitalismo chinês vai ser isso. O capitalismo todo computadorizado. E onde nós, seres humanos, seremos apenas os ajudantes da máquina para fazer aquelas coisas indignas que a máquina não vai se dignar a fazer. Por quê? ela pode fazer tudo. Ela vai dirigir automóvel, vai dirigir piscinas. Então, nós podemos dizer, se houver um capitalismo de quinta geração, como tende a ser, vai ser um capitalismo conduzido pela máquina com inteligência artificial, em que o ser humano não será mais o condutor, mas vai ser conduzido pelos computadores. E aproveito para dizer, e a outra característica desse capitalismo de quinta geração, que é o capitalismo verde, que aparece aí como grande solução. O que é a ideia do capitalismo verde? Quem é dono cuida do que tem. O problema da natureza é que ninguém é dono da natureza. Agora, se a gente for dono das florestas, da água e de outras coisas, nós vamos cuidar direitinho da floresta. Então, vamos privatizar a floresta, vamos privatizar as águas, porque aí nós vamos ser, quem for proprietário disso, vai cuidar disso direitinho, porque se é de todo mundo, não é de ninguém. Essa é ideologia. O resultado disso, em termos financeiros para o capitalismo, é que, de repente, esses bilhões, esses trilhões de dólares que estão por aí no mundo, sem ter onde ser aplicado, que são comprados em derivativos e derivativos e derivativos, as empresas vão poder usar essas reservas de dólares para comprar os bens da natureza. Então, nós vamos ter, as grandes corporações vão ser donas de tudo, da natureza, da água, das pessoas, das mulheres, dos homens, de tudo. Então, quem controlar essas corporações vai controlar o mundo. Esse capitalismo verde. Então, ele aparece de uma maneira bonita, de respeito da natureza, mas, na verdade, é uma nova forma de valorizar o capital. Usando as expressões que a capitalista gosta, que o economista gosta, hoje, todas as consequências inesperadas de um processo produtivo, por exemplo, você produz aço e produz escória. Você produz aço e polui o ar. Produz aço e polui o rio. Tem que fazer uma barragem, a barragem rompe e sai destruindo tudo. Então, isso é chamado de... São os efeitos colaterais da produção. O capitalismo verde, ele quer precificar, colocar preço nisso. Se você quiser poluir, pode, mas vai ter que pagar para poluir. Ou seja, o rico vai poder poluir e o pobre vai ficar cada vez mais pobre. essa é a tendência. Rafael, acho que já passou da hora, não é? Muito bem, muito bem. Acho que se a gente deixar, a gente vai até meia-noite. Mas eu já sou velho para isso. Eu não posso ir até meia-noite, não. Mas, e isso tudo, sabe, Pedro, com toda essa nossa conversa sobre essa conjuntura e todas essas transformações que estão assim a galope, isso nos faz lembrar que o livro mais lido na história e que a gente tem que sempre retomar nesse ambiente é o Apocalipse. No Apocalipse, a natureza dá o troco, as forças da natureza é que dão o troco para o sistema imperialista que estava massacrando o povo, as comunidades. Hoje, quanto mais a gente se depara com isso, quando você falava da natureza vai ser essa grande, está na contramão, a natureza está na contramão desses sistemas que querem controlar a natureza. Eu fico olhando aqui quando o pessoal constrói mansões e prédios, tudo na beira-mar. Eu falei, um dia o mar vai voltar e vai derrubar tudo isso. E a gente vê isso, volta e meia, o mar avançando, quer dizer, é o mar que está avançando. Não, nós, tentamos avançar e alargar os nossos espaços e não deixar para o mar. Mas o mar está voltando, a natureza vai voltando. Então, isso tudo são dimensões que estão aí e que nos faz profundamente enxergar esse novo olhar e a leitura do texto do Apocalipse e da Apocalíptica como um todo, é crucial. Eu estou falando isso porque esses dias eu estava numa banca, numa banca de doutorados e o tema era o subapocalipse e era a questão da leitura do Apocalipse e nesses ambientes de catástrofes e de destruição e do planeta como está. então isso tudo é a grande questão que se coloca para nós e a gente tem que mais do que fazer uma análise da conjuntura e junto com a conjuntura uma nova leitura da natureza e como é que a natureza vai nos dando lições. E quando a gente olha a lição da natureza também é a lição dos pequenos, a lição das minorias e dos descartáveis nesse modelo macroeconômico. Então, tudo isso vai nos fortalecendo e olhando esse novo jeito. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado Pedro por essa partilha e por esse momento tão agradável. Aí o Pedro e a... Agora a Tereza apareceu também. Tereza, você apareceu. Eu estou aqui do lado. Estava do lado de vocês. Muito bem. Obrigado. Olha, e eu coloquei ali no chat que eu lembrei agora o nome do autor do livro que eu falei, Euclides Mansi. É um livro que está, é gratuito na internet. Entrar com Euclides Mansi o golpe e as primeiras páginas ele trata justamente de como as grandes instituições de financiamento nos Estados Unidos favoreceram a formação de gente como o Sérgio Moro, por exemplo, que ganhou bolsa de estudo para estudar nos Estados Unidos e outros assim. E fala toda, ele conta toda a origem do movimento Brasil Livre, falando da importância da ideia da liberdade. Então, é uma leiturazinha que vale a pena. Muito bem, Pedro. O André Mansi foi meu colega. Ele trabalha na Federal lá de Curitiba. Isso. Muito bem. Muito bem, gente. Então, agradeço a paciência de vocês. Muito boas as interpelações e desculpem se eu não consegui atender toda a expectativa. Mas estamos juntos e a gente segue em frente. Nós é que agradecemos imensamente. Calma de palmas, Pedro. E no próximo domingo nós teremos a leitura sobre o sínodo da Amazônia e sobre essa igreja em saída e um olhar sobre a Amazônia. E vão estar conosco a Moema, o padre Eleazar do México, a Maria Suave e o Dom Adriano. Pedro, se você também quiser fazer parte e estar com a gente, eu já vou te mandar o link, tá bom? Manda o link. Manda o link. Vai ser bom a sua presença nesse momento com a gente também. E é muito bom a gente participar só de ouvir. Igual fazia na escola lá de teologia do Araguaia. Atoa. Mercedes, o Sebastião, vocês dando aula de Bíblia, aí eu ali quietinho aprendendo. É muito bom. Muito obrigado. gente, até domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Até domingo, kti. Boa tarde. Muito obrigado. Rapidão. Mais e bem. Tchau, muito obrigada. Mais e bem.